Estamos seguindo aqui com o nosso BG nessa sexta-feira e vamos lá porque eu fiquei sabendo que Rio Preto, gente, vai sediar aí a segunda edição do Planeta Sabor, que reúne a cultura e a gastronomia de diversos países. Já tá me dando água na boca por aqui. O evento vai até domingo, do meio-dia, às 10 da noite, no Carrefour Rio Preto, com entrada de graça pra toda a população. Quem que tá por lá? É a Mara Guioto? A Mara já tá lá, amiga. Boa tarde pra você. Seja bem-vinda aqui ao nosso Balanço Geral. Me conta o que que tem de gostoso por aí. Quais são os pratos típicos também? É de graça pra toda a população? É aquele evento pra toda a família, né? Oi, boa tarde, Josi. Boa tarde a todos. Olha, mana, é um evento pra família toda. E imagina só, você conseguir provar delícias de 15 países, isso mesmo, 15 países reunidos nessa culinária maravilhosa. Ó, o Gil Barbosa já vai mostrar um pouquinho só pra todo mundo já ficar com água na boca. Dá só uma olhada o que eu tô passando aqui. Esse cheirinho bom, essas delícias, e é claro, na hora do almoço, gente, dá mais fome ainda, né? E quem vai contar tudo isso pra gente é o Nicolas Dias, ele que é organizador e reuniu todas essas delícias nesse evento aqui em Rio Preto. Eu já tô até aqui, ó, com um suporte onde você compra o suco, a bebida, tudo, e não precisa se preocupar. Olha só, você pendura no pescoço, já fica fácil, fácil, é também uma novidade aqui. Boa tarde, Nicolas. Conta pra gente. Não dá pra falar tudo, mas um pouquinho do que tem aqui. Se fosse pra falar tudo, a gente ia ficar aqui até amanhã, né? Mas realmente tem muita opção boa. A gente tem aqui, desde comida mexicana, com tacos, burritos, um hambúrguer de estrogonofe, que representa a Rússia, salsichões da Alemanha, o choripan da Argentina. Nós temos comida japonesa, temos também, como você bem disse, a comida coreana também, que tá na moda. O pessoal que adora o Dorama vai vir aqui comer o seu hot dog coreano. Nós temos as samosas, que são pastéis de ervas da Índia. Então nós temos realmente uma variedade muito grande de pratos, diversidade. E o mais importante, tudo com muito sabor. Tudo uma delícia feita aqui pelo pessoal do nosso time. É uma maravilha. Bom, as séries estão na moda. E às vezes a gente vê, assim, os artistas comendo, né? Os personagens naquele almoço, em outros países, ou jantar, ou lanche. A gente fica com vontade. Essa é a hora de você poder provar e matar a vontade desses pratos. Mas conta pra gente também, que tem muitas atrações musicais, né? Temos sim. Nós temos shows covers aqui durante todo o decorrer do evento. Nós estaremos aqui até domingo, do meio-dia, às 22 horas, no estacionamento do Carrefour da Rodovia. E nós temos aqui uma variedade de atrações, né? Além de comida boa, nada como curtir o fim de semana com uma música e um parque de diversões pra criançada. Bom, a gente vai pedir até pro pessoal colocar a arte depois aí, pro pessoal saber toda a programação que tem. Eu vou passar rapidinho aqui, ó. São várias bandas, né? Hoje, dia 6, às 8 da noite, Mamonas Cover. No sábado, amanhã, Cris Duarte, Forró e Pé de Serra. E tem também Barão Vermelho Cover. No domingo, João Samba e Pagode. E também Rock Page e Team Maya Cover. Quer dizer, nada melhor que curtir uma boa comida de 15 países e uma boa música. Faça o convite novamente, o local e os horários. Pessoal, tá todo mundo convidado pra vir rodar o mundo aqui em São José do Rio Preto. Nós temos toda essa gastronomia de hoje até domingo, no meio-dia, às 22 horas, aqui no Carrefour da Rodovia, com entrada gratuita e estacionamento gratuito também. Bom, como tá pertinho da TV, a gente tá aqui do lado, vamos passar do outro lado da mesa? Porque é claro, né? Eu sou comelona, minha irmã também, a mana, e eu sei que ela já tá com vontade de tudo. Eu escolhi, vou pegar aqui esse prato italiano. Gente, Gil, mostra aqui. Olha a cremosidade, olha que delícia. E, mana, hora do almoço. Sabe o que eu vou fazer? Deixar você com água na boca, tá? Agora eu fico por aqui. Eu tô vendo mesmo. Não tem nem vergonha na cara dela, falando que sou eu que como. Sou eu que como, ela já tá até com o crachá do evento, que ela vai ficar por ali, que eu tô vendo. Ô, Mara, tá me ouvindo? Pede pro nosso cinegrafista mostrar mais uma vez as comidinhas que tem aí na mesa. Mais uma vez pra gente poder mostrar, porque são várias opções. A mesa tá tão bonita, né? Vai contando pra gente. Tô vendo que tem um espetinho, tem comida japonesa também, o anelzinho de cebola ali. O que que é esse grandão, ô Mara? O que que é esse grandão que tá ali do lado, quase do anelzinho de cebola? É um lanche? Isso, esse mesmo. Um grandão, tá aí do teu lado. Ó. O que que é isso, gente? Esse aqui é uma batata, é uma batata com bacon. Com bacon? Que grande, né? Dá pra quantas pessoas comerem? Com bacon e cheddar. Já pode trazer essa aqui pra gente. Dá sim. Olha só. Pode deixar, vou levar essa pra você. E esse daqui é o coreano, é o hot dog no palito. Hot dog no palito, que legal. Dá uma mordida nele. Gente, que gostoso. Enquanto ela engole aí o hot dog no palito. Olha só essa mesa. Olha aquela salsicha ali que bonita também, é uma linguiça salsicha, o temaki. Gente, e esse outro ali é um espetinho também. Tô com a sobremesa já. Gente, tem tanta coisa. Tem tanta comida mexicana que eu tô vendo. E tem churros. Tem pratos que a gente nem conhece, né, mana? Tem pratos que a gente nem conhece. Ah, os churros eu conheço, eu não quero. Chama a nossa enquete de hoje, então. Mas eu quero, é a minha sobremesa. Vai, então come.